E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, tô numa estrada aqui, tá? Comecinho da área rural, tô bem no comecinho da área rural aqui, certo? Entraram em contato comigo no WhatsApp e contaram pra mim o que aconteceu. É bem aqui atrás, galera, tá? No mato eu vou mostrar tudo pra vocês certinho aqui. É uma história triste, galera. Infelizmente, galera, há três anos atrás, eles falaram pra mim que foi há três anos que aconteceu isso aqui. Encontraram o corpo de um juiz bem aqui no mato, tá? Ele tava todo amarrado o dia que encontraram, né? Amordaçado, que fala, né? Tava bem machucado também, parece que bateram bastante nele antes de tirar a vida dele. E o pessoal aqui da área rural que achou, foi um senhor que tava passando por essa estrada aqui, sentiu um cheiro bem forte aqui no mato, estranhou. Aí parou pra ver o que que era, foi procurando até que achou o corpo. Era um juiz, tá? Fazia dias já que ele tava aqui, sem vida, né? Aí ele sentiu um cheiro muito forte e acabou encontrando ele aí. Aí o pessoal que passa por essa estrada aqui, galera, falaram que o local aqui anda meio assombrado, né? Diz que já virou um homem aqui, aparece aqui na estrada. O pessoal que passa por aqui escuta algumas vozes, até grito, né? E então pode ser que seja a presença desse, o espírito desse juiz que esteja aqui, né? Eu vou passar o K2, galera. E se der presença de espírito, eu tô com o Spirit Box, já tenta entrar em contato com o Spirit Box, né? E tentar obter algumas respostas. Se precisar de ajuda, tentar ajudar, né? Ó, você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Sejude a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, são três vídeos por semana. Segunda, quarta e quinta, sempre às duas horas da tarde, tá? Se vocês não recebem a notificação, corre lá no canal que tem vídeo novo, tá? E eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram e na página do Face, tá? Se vocês quiserem seguir pra ficar por dentro do canal, sejam todos bem-vindos, tá? E também vou deixar o meu WhatsApp aqui, galera. O WhatsApp é só pra mim passar os vídeos novos pra vocês, tá? Então, se vocês quiserem receber os vídeos novos, chame eu lá no WhatsApp, fala de onde que vocês é, se identifica lá que eu vou estar respondendo vocês, vou estar salvando o contato de vocês pra passar os vídeos novos pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês o local aqui e vamos ver se nós conseguimos obter algum contato aqui no Spirit Box. Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá, ó. Deixar a motoca aqui, tá? Tá fazendo a apresentação bem nela. Sozinho como sempre, galera. Só eu e Deus, né? E é isso aí, ó. Só pra vocês entenderem um pouco aqui, eu vou falar bem rápido. A estrada aqui, galera, ó. Aqui você vai pra área rural lá, tá? E ali, galera, ó. Vocês estão vendo aquelas luzes lá? São dos postes, galera. Tem uma rodovia que passa ali, tá? Uma rodovia bem movimentada, liga duas cidades, tá? Então pode ser que tenha barulhos de carro, né? De caminhão, mas mesmo assim vamos tentar fazer esse vídeo. E pode ser que aqui na estrada também passe alguns carros, né? Pessoal da área rural aí, não sei, né? E, galera, pra vocês entenderem, o dia que acharam o corpo desse juiz aqui, os caras desceram com o carro lá de cima da rodovia, pararam mais ou menos não tá a minha moto aqui, ó, e jogaram o corpo dele bem ali no mato, tá? Aí foi um cara que tava passando aqui na estrada, aqui, ó, sentiu um cheiro bem forte e achou o corpo dele ali no mato. Tava bem alto, tá? Ele ficou por vários dias aí, tava um cheiro bem forte, né? Quando encontraram o corpo dele também disse que ele tinha várias marcas no corpo de... Apanhou bastante, parece, né? Tava todo amarrado. E, infelizmente, galera, uma história triste, né? E vamos tentar, galera. Vamos passar o K2 lá, só que eu tô sentindo uma energia bem pesada aqui. Vamos passar o K2, se der alguma presença de espírito, nós já faz, já entra em contato no Spirit Box, né? Então vem comigo. E, galera, vamos tentar, eu vou tentar ser bem objetivo nas perguntas, tá? Perguntas bem rápidas, galera. Porque a intenção é só ajudar, tá? Então as perguntas bem rápidas. Espero que responda aí no Spirit Box e tentar ajudar, beleza? Ó, e eu peço pra vocês também, deixa o like de vocês aí, galera. O joinha de vocês ajuda bastante, tá? Aí o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo, só tá pra mais pessoas tá vendo. Aí mais pessoas tá conhecendo o meu canal, beleza? Muito obrigado de coração, hein? Vamos ligar o K2 aqui, galera. Liguei, tá parado ainda, ó. Ah, esqueci de falar pra vocês também, ó. Ó o relógio trabalhando lá, ó. Galera, às cinco pra meia-noite já, ó. Tá bem tarde, né? Não sei se pode passar a carro aqui não, a hora dessa, mas... Mas é isso aí, galera, tá bem tarde, hein? Ó, peço licença aqui, tá? Sou o Ricardo Alves, certo? Fiquei sabendo da história desse local aqui e vim aqui só pra tentar ajudar, tá bom? Se tiver presença aqui, ó, de espírito aqui, eu peço pra que você se aproxime do meu aparelho aqui, tá? Tá parado ainda, galera, ó. Foi bem aqui, ó. Se tiver alguma presença aqui, ó, se aproxima do meu aparelho aqui, que eu vou estar tentando te ajudar, tá bom? Hum, olha. Hum, olha isso aqui, velho. Bateu no vermelho lá, parou, ó. Falei. Dá pra sentir uma presença forte aqui, ó. Isso! A presença que está aqui, ó, se aproxime aqui que eu vou tentar te ajudar, tá bom? Ó, hum, de novo, ó. Olha, no vermelho, velho. Presença forte, ó, parou, ó. Galera, deu sinal aqui no K2, ó. Então vamos ligar o Spirit Box já. Vamos fazer um Spirit Box. Deixa eu guardar o K2 aqui. Fazer o Spirit Box, galera. Vou me arrumar aqui. E vamos ver se nós conseguimos ajudar, né? Ver se é o Espírito desse, desse juiz mesmo que... Se é o Espírito desse, desse juiz mesmo que... Se é o Espírito desse, desse juiz mesmo que... Meu Deus do céu. Olha aqui. Olha aqui, ó. Me arrepiai inteiro, ó. Ó. Olha. Galera, senti alguma coisa passando assim, ó, por mim, ó. Parece que tinha uma pessoa atrás de mim aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu não sei se deu pra ver na câmera aqui, ó. Eu senti alguma coisa passando aqui por trás de mim aqui, ó. Meu, parece que tinha uma pessoa atrás de mim. Você é louco. Galera, vamos fazer o Spirit Box. Tá bem, tá bem esquisito aqui, ó. Vamos tentar um contato aqui. Opa! Voz de um homem, ó. Opa! A presença que está comigo aqui é de um homem? Isso. Isso. Nítido, ó. Nítido. Entendi. Certo. E você pode me falar o seu nome? Meu nome. Meu nome. Isso. Meu nome. Otávio. Ó, nítido, ó. Seu nome é Otávio? Sim. Aham. Sim. Sim, ó. Sim, é Otávio. Beleza, Otávio. Eu sou o Ricardo Alves, tá? Só vim aqui com a intenção de ajudar, tá bom? Otávio, deixa eu te perguntar. Otávio, você foi o juiz que encontraram aqui sem vida? Foi. Ó, falou nítido aqui, ó. Entendi, Otávio. Desde já eu sinto muito pelo que te aconteceu aqui, tá bom? Me mataram, ó. Me mataram. Otávio, responda minhas perguntas aqui, tá? Que eu vou tentar te ajudar. Tchau, irmão. Tá bom. Otávio. O que que aconteceu com você aqui, meu irmão? Você sabe? Quem que tirou sua vida? Eles. Eles. Bandidos, ó. Eles, bandidos, nítidos. Entendi, Otávio. Otávio, deixa eu te falar. Você se lembra em quantos que estavam quando tiraram sua vida aqui? Três. Três. Nítido, ó. Três, ó. Eles estavam em três? Sim. Ó. Nítido. Mas parece que tem outra voz aqui também, galera. Tem alguma coisa? Otávio, você está sozinho ou tem mais alguma presença aqui? Deve ter obsessor aqui também, galera. Dá pra sentir, ó. Um negócio ruim aqui. Mas beleza, Otávio. Se concentra aqui. Otávio. Parece que você falou que foram três, né? Bandidos, né? Otávio, você conhecia esses caras que tiraram sua vida? Conhecia sim, ó. Foi alguém que você já prendeu, Otávio? Foi mesmo. Foi. É, galera. Juiz é bem procurado. Eles condenam bastante criminosos, né? Mas deixa eu te perguntar, Otávio. Você tinha recha com alguém? Tinha briga com alguém, meu irmão? Não tinha, parece. Entendi, Otávio. Otávio, faz quantos anos que aconteceu isso aqui com você, meu irmão? Três anos, ó. Três anos, ó. Bem que falaram. É, três anos, ó. Bem que falaram. Falaram aqui, galera, pra mim. Confirmou aqui, ó. Três anos. Entendi, Otávio. Otávio, você se lembra quantos anos você tinha? Quando você perdeu sua vida aqui, você se lembra? Quantos anos você tinha? Fala, meu irmão. Sim. Sim. Fale pra mim. Sim. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Ah, quarenta e nove, ó. Nós tava novo ainda. Meu Deus do céu. Otávio, você tinha família, meu irmão? Sim. Esposa, filhos. Esposa. Filhos. Entendi. Quer deixar algum recado aqui, Otávio? Esse é o momento. Sim. Pode falar. Galera, tem outra voz aqui querendo atrapalhar. É. Otávio. O que? É. Antes de eu ligar meu aparelho aqui, eu senti como se fosse uma pessoa aqui passando atrás de mim. Foi você? Que se aproximou de mim? Sim. Foi você, Otávio? Foi sim, ó. Foi sim. Entendi, irmão. Entendi. Beleza. Deu, ó. Otávio. Eu fiquei sabendo da sua história aqui, tá? Aí o pessoal que passa nessa estrada ali, ó. Eles relatam que vê um homem aqui. Esse homem que aparece aqui é você? É eu mesmo. Sou. Nítido, ó. Entendi, Otávio. Entendi. Mas por que que você aparece aqui, Otávio? Você está perdido? Ou alguma coisa está te prendendo aqui? Tem alguma coisa te prendendo? Tem. 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 Deve ser obsessor, galera. Mas não vai te prender mais não, tá, irmão? Eu vim aqui para te ajudar, tá bom? E vou te ajudar. Otávio, deixa eu te perguntar. Você tem alguma coisa para falar? Pedir perdão para alguém? Esse é o momento também. Tem sim. Quer pedir perdão por alguma coisa? Vai. Parou de falar. Parou de falar. Otávio. Eu estou com uma vela aqui. Eu posso deixar uma vela aqui, meu irmão, para você, com um copo d'água e fazer uma oração, para você seguir para o caminho da luz? Você quer ir para o caminho da luz, Otávio? Quero sair daqui, Otávio. 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 Quer sair daqui, né, meu irmão? É, seu lugar não é aqui, não. Nessa escuridão aqui, ó, no meio de mato, tá? Então, você aceita a minha oração e um copo d'água para ir para o caminho da luz? Aceita. Aceito sim, Otávio. Que bom, meu irmão. Que bom. Então, eu vou deixar uma vela aqui, um copo d'água e fazer uma oração para você, tá bom? Siga para o seu caminho da luz, tá? Caminho da luz, ó. Então, tá, Otávio. Eu vou deixar a vela aqui, tá bom? Ó, obrigado. Obrigado, falou. Obrigada. Imagina, meu irmão. Obrigado eu pelas respostas aqui, tá bom? Galera, vou desligar o Spirit Box aqui, peraí. Mas é a resposta bem nítida, galera. Igual eu falei para vocês, eu... Tem que ser objetivo, galera. Tem que fazer umas perguntas rápidas, tá? Parece que ele aceitou o caminho da luz, mas parece que tinha alguma coisa aqui junto com ele prendendo, né? Pode ser obsessor, galera. Eu senti alguma coisa passando por trás de mim aqui, ó. Vou ver depois na edição, para passar para vocês certinho, né? Mas parece que ele falou que foi ele que passou aqui próximo de mim. Mas é isso aí, eu vou deixar uma vela ali, ó. E fazer uma oração para ele. Bom, galera, olha lá. O copo d'água, né? A vela. Galera, a hora que eu fiz uma oração, eu estava fazendo uma oração. Meu, passou um negócio preto aqui no mato, ó. Sério mesmo, mais ou menos da minha altura, assim, ó. Bem rápido. Uma sombra, um vulto. Eu não sei o que foi, eu estou todo arrepiado, ó. Galera, tinha um obsessor aqui sim, né? Eu espero ter ajudado esse juiz aí, né? Mas, ó, fiz a oração e deixei o copo d'água, né? Parece que ele aceitou. Eu espero ter ajudado ele. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste, que anda na escuridão. Nem da destruição, que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. o time a a o o o o o Amém.